O que é isso? É longe do mundo, pegar e te acender É longe da frente a minha linda É que se ela se sente, que eu gostaria de sentir É longe do mundo, assistindo a minha linda É longe do mundo, é longe do mundo É boa idade, não tem de ver E pra nem pensar Que não vou sair Que não vou sair Que não vou sair Então, a gente vai Eu não sei Era bem, o que isso não é 선생님 Que não possa dar esse abraço Que não possa dar esse abraço Que não possa dar esse abraço Que não possa dar esse abraço